Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Não deixou? Então... 5 segundos! Agora foi, né, galera? Então chega de enrolação e vamos pra paragem! Pô, tá maluco hoje que eu peço essa menina em casamento. Trabalhei o final de semana tudo pra poder comprar esse anel pra ela. É hoje que eu vou surpreender a Vanessa. Mãe, é o seguinte, ó. Comprei um anel pra Vanessa e vou pedir ela em casamento. Tô indo lá na casa dela agora. Como é que é a história, meu filho? Casamento? Mas já? Claro, mãe, não dá pra esperar mais, não. Ela é o amor da minha vida, pô. Aquela menina ainda. Ai, cara de rato, não sei não, hein. Pô, mãe, ela gosta até da senhora. Tá bom, meu filho, então tá bom, ó. No começo eu não fui muito com a cara dela, não. Mas já que ela tá te fazendo feliz, então tá bom, né? Vai lá. Tá bom, então eu vou lá logo. Deus me livre, eu não falei nada pra não acabar com o sonho dele. Mas essa menina é uma interesseira, eu conheço de longe. Tadinho do meu filho, vai se decepcionar. Ela vai ficar caidinha, eu tenho certeza. Mas agora eu tenho que ensaiar. Como que eu vou falar pra ela? Vanessa, aceita casar comigo? Não, não, não. Isso tá muito ruim, ela não vai aceitar, não. É, Vanessa, minha amada. É, eu acho que esse ficou melhor. Será que era pra eu ter feito uma carta pra ela? Mas eu só trouxe o anel. Ah, mas ela vai gostar sim. É a cara dela esse anel. E eu já tô chegando perto da casa dela. Vou logo, antes que ela saia de casa. Mas e aí, amiga, esse teu namoro com cara de rato, tem futuro? É o quê, amiga? Futuro com ele? Tá doida, não? Eu só tô com ele mesmo. Eu vou te falar a verdade, não vou falar pra ninguém. Mas eu só tô com ele porque ele me paga lanche, menina. Ai, amiga, tadinho. Mas você pretende ficar com ele por muito tempo? Eu não pretendo ficar muito tempo com ele, não. Não pretendo, não. Porque ele não queria nem trabalhar. Sim, isso é mentira. Eu que fiz ele trabalhar, falei, vai trabalhar. Porque se você quiser namorar comigo, você vai ter que trabalhar. Mas eu achei ele um vagabundinho, não. Mentira. Eu não pretendo namorar muito com ele, não. Na realidade, eu nem gosto tanto assim dele, entendeu? Eu tô mais por causa dos lanches que eu gosto. Todo sábado e domingo tem um lanchinho, minha filha. Sei como é que é, né, amiga? Um lanchinho todo final de semana é muito bom, né? Caraca, eu não acredito que a Vanessa tava falando tudo aquilo de mim. Que ela só tá comigo por causa de lanche. Que eu levo ela pra sair. E ainda me chamou de que... Ainda me falou que eu não gosto de trabalhar ainda. Mas eu já tô trabalhando já. Até comprei o anel pra ela. Pra mim, eu acho que esse namoro acabou. Pra mim, minha história com a Vanessa já deu já. Nem sei mais o que eu faço com esse anel. Mas eu não vou jogar fora, não. Foi caro. Vou dar pra minha mãe. Ai, todas as minhas amigas da escola tão pintando o cabelo de rosa. E só o meu que tá assim feio. Eu queria deixar ele rosa. Igual eu vi no filme da Barbie, um que tem. Ela também pintou o cabelo de rosa. Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei. Só vou saber descobrindo. Pintar meu cabelinho. Hoje eu vou. Quero ele todo rosa. Bonito. Bem bonito. Bem estilosa. Hoje irei ficar pintado. Eu vou. Maria Eduarda. Mas o que é isso? Meu novo visual. Irmão gostou. Estou bonita. Eu sei. Pode falar. Estou endoido. Estou endoido. Maria Eduarda. Mas que cabelo rosa é esse, menina? Está ficando doida? Que endoidei o quê, Pedro? Meu cabelo ficou lindo. E eu mesma que pintei. Todas as meninas da minha escola pintaram. Agora eu posso falar que eu vou ver o filme da Barbie com o cabelo rosa. Ai, irmão, não vou mentir não. Está muito estranha com esse cabelo. Ai, Pedro, eu estou nem aí que você achou estranho e feia. Eu não ligo mesmo para a sua opinião. Eu gostei. É isso que importa. Tá bom. Não está mais aqui quem falou. Fica aí então, ô Barbie do cabelo rosa. Pessoal de casa, vocês acham que eu combino com o cabelo rosa ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo. Caraca, hoje faz um mês que eu estou namorando Vanessa. Eu preciso fazer alguma coisa para dar de presente para ela. Ai, eu tive uma ideia. Agora ela vai ficar mais gamadinha por mim ainda. Pô, papo reto. Vanessa vai ficar doidinha com esses balões que eu comprei para ela, pô. Um mês de namoro. Ela vai amar. Agora eu vou amarrar os balões. E vou chamar Vanessa aqui bem rapidão. Você não está lembrando que dia é hoje, não? Claro que eu lembro. Olha ali na árvore então. Tô olhando e nada eu tô vendo. Se não trouxe nada, então pra que tu veio? Cadê os balões que ali estavam? Eu acabei de amarrar agora mesmo. Eu não acredito no que eu tô vendo. Acho que o balão soltou com o vento. Tu é muito burro, não faz nada direito. Pra que tu foi amarrar isso ali mesmo? Pô, Vanessa, eu trouxe com tanto carinho esses balões. Pena que voou. Nossa cara de rato, você é muito burro. Você trouxe os balões, amarrou ali e achava que não ia voar. Pô, Vanessa, mas a culpa não foi minha não. Foi do vento, pô. Tá bom, então quando você trouxer meu presente, você volta. Tchau. Ih, alá, Vanessa, tá doidinha, cara. Patrícia, meu amor, eu não acredito que você não dormiu e ainda continua vindo essa série de vampiros. Ai, amor, deixa de ser chato. Inclusive eu vou tirar um cochilo agora. Ai, que bom mesmo, porque eu quero ver meu futebol agora. Eu vou sentar aí. Tá, vem ver seu futebol. Mas não me perturba que eu vou deitar logo aqui pra dormir, tá? Tá bom. Mas o que tá acontecendo? Um vampiro cê tá virando. Sai de perto de mim, desgruda. Tô com medo e de suar que não tô gostando. Sou um vampiro, não tá vendo? Já, já eu também te transformo. Eu vou me trancar aqui dentro. Não adianta, em todo canto eu te encontro. Você está me assustando. Para que o seu agora de medo tô me borrando. Só vou te dar uma mordida. Se muito em breve você tá se transformando. Não, não, não. Ih, acho que Patrícia tá tendo um pesadelo. Patrícia. Me solta. Patrícia, amor, acorda. Patrícia. Ai, eu morri. O que você tava fazendo? Você tava tendo um pesadelo? Ai, eu pensei que você tinha virado vampiro. Eu ainda falei pra você parar de ver essas séries. Eu vou até parar de ver essas séries. Gente, eu amo esse episódio dessa novela. Ai, não canso de... Oi, mãe, deixa eu te perguntar. O que foi, Luana? Eu tô vendo minha novelinha. Mais tarde vai ter uma festa na casa da minha amiga. Será que eu posso ir? Festa, Luana? Porque eu arrumei a casa e fiz tudo. Tá tudo limpinho. Ah, então tá explicado. Por isso eu tava arrumando a casa. Eu pensei que tava arrumando porque gostasse. Porque eu tava ajudando a mãe. Mas era por interesse. Não, mãe. Eu arrumei a casa porque eu amo arrumar a casa. Ó, Luana, eu não sei não, tá? Eu vou pensar. Até mais tarde eu te falo. Deixa eu tirar agora um cochilinho aqui da tarde, tá bom? Mamãe vai ver e depois eu te falo. Vai pensar. Tá bom, então. E aí, amiga? Falou com sua mãe. Você vai pra festa? É, amiga. Ela falou que vai ver. Mas quando ela fala assim, eu sei que ela não vai deixar. Tia, amiga. Então você nem vai, né? Vou sim, amiga. Daqui a pouco estou de saída. Exato, hein? Tá bom, me liga. Que eu te encontro ali na esquina. Eu vou escapar. Mas pela porta não vai dar. A janela eu vou pular. Assim minha mãe nem vai ver nada. Não tô acreditando que você ia fugir. Pode ir voltando agora, daqui tu não vai sair. Menina, já pensou se você cai? Daqui direto pro céu tu vai. Eu só ia fugir porque cê não quis deixar. Você tá de castigo em casa, agora vai ficar. Eu ia até deixar tu ir. Mas agora cê não sai daqui. Ai, tô pensando aqui. Eu não queria mais brigar com Maria Eduarda. Eu acho que a gente poderia se dar muito bem. Eu vou fazer alguma coisa pra agradar ela. Oi, Dudinha. Quem é a minha Dudinha favorita? Ai, Rafaela, o que foi? Fala logo, eu tô vendo o desenho. Maria Eduarda, eu quero te mostrar uma coisa. O que você quer comigo? Não dá pra me esquecer. Calma, não fala assim. Eu só vim trazer uma coisa pra você. Contigo quero ficar em paz. Eu sei que tu gosta demais. Trouxe esse brigadeirão. Tu é viciado em chocolate e vai amar de montão. Como você acertou, eu amo chocolate de montão. Mas não come tudo, é melhor você deixar pra amanhã. Tá gostoso, eu acho que não vai ter como sobrar nada, não. Duda, eu acho melhor você comer com calma, senão você vai passar mal. Ah, Rafaela, é que esse chocolate que você me deu tá muito... Ah, Rafaela, minha barriga tá começando a doer. Duda, o que tá acontecendo? Eu acho que eu tô passando mal. Eu cuido pro banheiro. Gente, o que pode ter dado errado? Maria Eduarda ficou com dor de barriga. Eu vou conferir o chocolate. Meu Deus, tá fora da validade. Nossa, essa piscina tá imunda. E Marcia só quer vir quando ela tá limpa, pra poder se divertir. Mas eu vou resolver isso, eu vou ligar pra ela e vou falar pra ela que é pra vir tomar banho de piscina comigo. Ai, quem tá me ligando? Valentina? Tomara que ela me chame pra tomar banho de piscina. Fala, amiga, qual é a boa? Enchi a minha piscina, amiga, tá boa. Sério, amiga, tô indo, vou botar uma roupa. Hoje eu quero pegar uma marquinha bem leve. Já separei a vassoura e um balde pra ela. Hoje tá calor com força. Minha amiga é muito boa, me chamou pra piscina. Eu vou que eu não sou boba, vou dar um mergulhinho. Miga, pera, só um pouquinho. E vem aqui comigo. Mas que água é essa? Tá imunda isso aqui? Te chamei pra limpar. Olha só, Valentina, você me chamou pra tomar banho de piscina. Eu não sou piscineira, não. Não é piscineira, mas na hora de postar foto aí sabe, né, Marcia? Bora, vem me ajudar. Nossa, a Valentina que tá ali. Nossa, eu gosto tanto dessa menina. Eu vou lá falar com ela. Ué, o que aquele garoto tá fazendo aí na direção da Valentina? Eu vou lá agora. Oi, Valentina. Quem é você? Cara, eu vim falar com ela. O que? O que vocês estão fazendo? Com esses quentes todo velho? Ah, você tá sentado porque você tem um carro, você vai vim falar com ela. Ai, ai, era só o que me faltava. Eu vi ela primeiro. Ela vai sair comigo. Valentina, você quer sair comigo? Vai sair comigo, quer sair comigo, Valentina? Você acha só porque você é rica que ela vai te escolher? Ela tem que me escolher. Mas é claro que ela me escolhe Porque tu sabe que eu tenho muita grana Mas tu é muito feio Ela é bonita pra caramba Tu não tem vergonha, sai, sai, sai Vem logo, meu amor Passear de carro Mas é claro, tu sabe que assim me ganha Poxa, se me trocou E triste me deixou Garoto, vê se me esquece e desencana Eu já tô cansado Só azar no amor Por mim nenhuma garota se apaixona Só porque pobre eu sou E não tenho carro Mas pelo menos eu sou legal pra caramba Ah, quer saber? Não quero nem mais andar de skate Aquele garoto só me humilhou Ah, mas um dia a sorte vai me encontrar Mas enquanto não me encontra Eu vou pra minha casa Tem papel aqui Tá escrito bilhete premiado Eu tô rico Pô, mano, papo reto Já não sei mais o que eu faço pra conquistar a Vanessa Pô, mano, é um bagulho simples, entendeu? Pega ela, leva ela pra sair ou então, sei lá, leva um presente pra ela Pô, mano, mas eu não tenho dinheiro pra levar ela a lugar nenhum, não E nem dar presente Pô, cara de rato, quem falou de dinheiro, cara? Sei lá, faz uma coisa simples, um desenho, alguma coisa pra ela Pô, mano, papo reto, né? É verdade, eu posso fazer uma coisa simples pra ela Eu acho que eu vou fazer isso sim Faz o seguinte, mano Leva um desenho pra ela Sei lá, faz um desenho do jeito que você vê ela Ela vai ficar caidinha por você Pode confiar Valeu pela ideia, mano Daqui a pouco eu volto aí pra te falar como foi, tá? Já é, mano Vai lá, depois tu volta Valeu Pô, com um desenho desse eu duvido Vanessa vai ficar caidinha por mim Como eu não tive essa ideia antes O Anzinho me salvou Nossa, esse desenho ficou lindo A cara da Vanessa Ela vai amar Vanessa, abre aqui, Vanessa Ai, eu conheço esse som, eu conheço essa voz Na moral, pô, abre aqui Eu não acredito que esse garoto veio aqui em casa de novo vestir meu saco Quero falar um negócio contigo Ai, meu Deus do céu, lá vou eu Ai, garoto, o que que foi? Você de novo aqui? Oi, Vanessa, eu posso entrar? Não, olha só, você pode voltar pra sua casa Não tem como entrar não, tá? Tchau Pô, então tá bom, Vanessa Eu vou embora com o seu presente maneirão que eu comprei É o quê? Presente? É, pô, eu comprei um presente pra você Claro, cara de rato, pode entrar Vem cá, entra Fecha os olhos, vou entregar Seu presentim É bem humilde, mas juro, fiz com carinho Anda, garoto, entrega logo Na minha mão Que desenho é esse? Eu não gostei, não Eu só quis te desenhar Tá igualzinho Mas não sou feio assim, tá zoando comigo Eu vou rasgar esse desenho Por favor, não Pra fazer ele, levou um tempão Aí, Vanessa, pô, parece tanto com você É um monte de isso aqui, cara de rato Olha só o que eu faço com esse desenho Não, 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 não Olha só, eu faço sim Eu faço sim Quer saber de uma coisa? Vai embora da minha casa agora Pode ir E eu tô cansado, Vanessa, entendeu? De tentar te agradar, eu vou embora Vai embora mesmo, tchau Menino chato Tchau, tchau Tchau, tchau